O aluno contemporâneo pertence a uma geração que navega pela internet, joga games e está habituada a desempenhar múltiplas tarefas simultaneamente. E a escola, do jeito como é hoje, com seu conteúdo e abordagens que remontam a séculos, cada vez mais perde na disputa pela atenção destes alunos. Para refletir sobre essa importante questão, convidamos o professor doutor em comunicação digital, Lully Radfahjer. Lully escreve periodicamente sobre o tema e, como professor, vive os dilemas das mudanças de paradigma da educação em seu cotidiano. Seja bem-vindo, Lully. Obrigado, Beto. É um prazer estar aqui. Lully, nesse cenário que a gente está vivendo de revolução digital a pleno vapor, o que muda na escola? Bom, praticamente tudo. A escola mudou, o aluno mudou, o professor mudou. Só esqueceram de contar para eles. Quer dizer, ainda tratam aquele prédio esquisito como um curral de gente em que você toca um indivíduo ali para ele ser adestrado. O aluno, ele, veja, o nome é aluno, aquele indivíduo que não tem luz, que ele está indo para a escola para receber a luz de um professor, que é aquele cara que professa, aquele cara que tem o conteúdo e vai transmitir para ele. Isso tudo não é mais realidade. Quer dizer, todos os papéis se mudaram. O aluno hoje, ele sabe muito mais, mesmo antes do professor falar. Se ele se interessa pelo assunto, ele tem informações e mais informações na rede que ele pode buscar e trazer a qualquer momento. O que o professor tem que fazer? Ele tem que inspirá-lo, ele tem que motivá-lo, ele tem que desafiá-lo. Porque se ele não fizer isso, ele não vai ter uma relação boa de aula. Às vezes a gente pensa que isso é uma coisa Montessori, contemporânea, piagetiana. Não é. Na verdade, se você vai numa aldeia no interior do Afeganistão ou no meio da Mata Atlântica, você não vai encontrar o pajé e o chefe, todos cheios de cicatriz, porque eles foram para o meio do mato trazer informação para um bando de indiozinho gordinho jogando PlayStation. Não é isso. Quer dizer, o que vai acontecer numa dessas aldeias primitivas? O indiozinho vai para o meio do mato, se estraçalha todo no meio do mato, volta todo arranhado e o pajé conta para ele, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Então, na verdade, a educação não está progredindo, mas ela está retornando às suas origens em que você tira essa figura protética, essa figura artificial do professor, que é o cara que sabe tudo e que traz tudo pronto, empacotado para você. E devolve a figura do professor como aquele indivíduo inspirador que te traz uma ideia e que te discute um problema. Então, o professor está mais próximo de um psicanalista, está mais próximo de um padre, está mais próximo de um curador, exatamente, do que de alguém que tem tudo pronto e traz ponto para você. Porque é muito fácil, é muito preguiçoso você ter essa situação. E como é que a gente faz, vocês fazem, vocês professores, para atrair a atenção desses chamados nativos digitais? Bom, acho que a primeira coisa importante é parar tudo e reformular tudo o que é feito. Então, espera aí, o que é dado? Se você não, o ideal seria você tentar fazer isso no nível governamental, não consegue no nível estadual, não consegue no nível municipal, não consegue no nível da escola, não consegue no nível da série, não consegue, bom, então faça na sua própria classe, não consegue, desista. O que você deve fazer? Você deve tentar entender, afinal de contas, o que é isso que eu estou ensinando e para que serve? Vamos imaginar que você não seja um professor, mas um mecânico. E apareceu um menino ali, de uns 14, 15 anos, querendo ser aprendiz na sua mecânica. Ele não sabe nada e você está lá olhando para um negócio que ele não faz a menor ideia que é aquele motorzão. Você coloca para ele pequenos desafios e o menino vai fazendo, ele vai ganhando confiança, ele vai controlando aquele motor. A escola tem que ser feita do mesmo jeito. O problema é que ela se artificializou por causa da época toda da Revolução Industrial e o indivíduo, ele perdeu um pouco isso. Então, o cara que trabalha com química, a química, ela perdeu conexão com a vida. A própria biologia, que é a ciência da vida, perdeu a conexão com a vida. Então, a hora que ele fala, olha, eu não estou ensinando para você um ciclo de Krebs, uma mitocôndria, não estou ensinando para você uma tabela periódica, mas eu estou ensinando para você como que se faz fogo, eu estou ensinando para você porque que esse produto esquenta e, em cima desse problema, você levar a alguma solução. Então, eu acho que, na verdade, o indivíduo, qualquer professor de qualquer disciplina, precisa voltar atrás e tentar entender. Se eu ensino Machado de Assis, por que Machado de Assis é legal? Por que eu tenho que ensinar Machado de Assis? E a resposta correta não é porque cai no vestibular, é porque ele é um dos melhores escritores que já existiram no planeta, pouco importa a língua. Então, eu tenho que descobrir por que esse cara é tão espetacular e, a partir daí, transmitir isso para os alunos. Porque se você fala para os alunos assim, olha, nós vamos aqui fazer uma competição de Fernando Pessoa, cada quarto da classe vai virar um heterônimo do Fernando Pessoa e vocês vão ter que tuitar, como o Fernando Pessoa tuitaria, você, Álvaro de Campos, você, etc. Quer dizer, cada um de vocês vai tuitar de acordo com uma personalidade de um desses caras. Você consegue fazer isso? Bons professores de história reencenam julgamentos de momentos importantes, por exemplo, Revolução Francesa, por exemplo, Inconfidentes, e conseguem colocar isso. Quer dizer, agora, por que eu não consigo criar o blog do Tiradentes, não consigo encenar uma peça de teatro em cima de alguma ocasião histórica e fazer disso um vídeo, colocar esse vídeo no YouTube? Nas escolas mais ricas, você pode até fazer uma coisa muito simples, você fala assim, olha, vamos ensinar os pobres? Então, nós temos uma escola bacana e tal, e nós aprendemos química com laboratório super legal, vamos fazer um telecurso de química nós para ensinar para os alunos de escolas que não são tão bem equipadas quanto as nossas, é muito fácil. Na verdade, é você quebrar essa estrutura de poder para gerar uma estrutura de real eficiência, mas para isso, o professor precisa ter consciência do que ele está fazendo ali. E a hora que ele tem consciência do que ele está fazendo ali, aí ele toma consciência das tecnologias muito fácil. E como é que, na sua experiência como professor, o que mudou nessa nova realidade? Que metodologias você teve que abdicar e introduzir? Bom, é engraçado que uma metodologia, normalmente, ela é um, ela, principalmente em tecnologia, ela é o registro de um obituário, o registro de algo morto. Quer dizer, eu testei alguma coisa durante 10, 20, 30 anos, então ela funciona bem, eu transformo ela em metodologia. Quando a gente trabalha com tecnologia, uma coisa que foi testada durante 30 anos, eu não presto a mais porque a tecnologia mudou. Então, eu tive que pegar, eu tive que fazer a mesma coisa que eu contei para você em termos das metodologias de ensino. O que é o construtivismo? A hora que você pega o construtivismo e desmonta, você percebe que a Wikipedia é a cara dele. Então, por exemplo, em vez do aluno, como que você pode, por exemplo, estimular a cola e tornar a cola uma coisa interessante? Você pega, em vez do aluno fazer uma prova, ele tem que fazer um verbete na Wikipedia. E ele cria um verbete, na verdade, não é a Wikipedia aberta, porque o aluno pode colocar besteira ali, então tem que tomar um certo cuidado para que não seja lido com valor de face. Então, a gente cria uma Wikipedia interna, software gratuito, código aberto, não tem problema. Cada aluno cria um verbete e ele vai ganhar uma nota pelo verbete dele que ele entregou em março. Ótimo. Aí ele tem até maio para atualizar e ampliar o verbete dele, mas ele é obrigado a citar verbetes de dois colegas dele. Ou seja, ele é obrigado a ler tudo o que os colegas dele escreveram e usar o que os colegas dele escreveram para melhorar o texto dele. O que você está fazendo ali? Na visão da escola tradicional, você está fazendo com que o cara cole dos colegas dele, é o mais errado possível. E você está fazendo com que o cara diga, desenvolva uma resposta além do correto, coisa que a escola convencional não pensa. No ponto de vista da vida contemporânea, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma consulta com os colegas e ele está desenvolvendo o trabalho dele e está gerando um indivíduo muito melhor. Eu não quero alguém que saiba, decoro, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Eu quero que o indivíduo seja capaz de desenvolver uma explicação dele a respeito disso. Então, o que a gente percebe que dá para fazer com a tecnologia escolar, principalmente? É tirar o indivíduo daquela mecanização do, você vai receber um material e você vai reproduzir isso, e dar para o indivíduo um ambiente muito mais criativo. Se você vê a escola hoje, ela é esquisita, ela não premia a melhor resposta, ela não premia a resposta mais criativa, ela premia a resposta certa. Agora, não existe resposta certa em praticamente nada, não existe nem o caminho certo da vida do Santos Dumont até aqui. E como é que a tecnologia pode ajudar os professores? E que conselho você daria para os professores que têm medo dessa tecnologia? Você já disse até em uma palestra que ele estabelece assim, tendo medo da tecnologia, uma relação perde-perde. Sim, é verdade. Por que uma relação perde-perde? Porque o professor é uma figura importante, o professor é uma figura paterna, ele é uma figura de poder dentro da sala de aula, ele quer ou não. Se ele convence o aluno que tecnologia é uma coisa do mal, que tecnologia e ensino não são compatíveis, ele está em uma relação perde-perde por quê? Opção A, o aluno acredita que tecnologia e conhecimento não têm relação e, portanto, esse aluno se torna um manco tecnológico ou um manco de conhecimento, quer dizer, ele vai apanhar ali. Ou opção B, o aluno percebe que a tecnologia é qualidade de vida e que o professor não sabe o que ele está falando, em vez de ele desrespeitar esse professor, ele desrespeita o sistema de ensino como um todo. E você vê hoje muita gente falando que escola não presta para nada. Então, na verdade, pega, por exemplo, a universidade. Qual é a função da universidade? Ela não é dar para você as respostas, porque as respostas vão mudar ao longo do tempo. A função da universidade é te dar uma boa pergunta e essa boa pergunta você vai trabalhar o resto da vida atrás da resposta. Então, vamos imaginar, você fez uma faculdade de medicina e você se especializou em ortopedia. A sua pergunta que você sai de lá é por que o joelho não funciona direito e como que eu posso melhorar o joelho. Veja, essa pergunta vai nortear o seu trabalho de pesquisa ao longo da vida. Se você sai da escola de medicina com os nomes de todos os meniscos, você não presta para nada e é substituído por um verbete de enciclopédia. Você diz que as mídias sociais são um ambiente perfeito para a nova educação. De que maneira? Olha, se você pensar, uma escola é uma mídia social. O indivíduo não vai para a escola. Se você pega um aluno, lembra você quando tinha idade escolar, adolescente e tal, você não ia para a escola para aprender. Você ia para a escola para encontrar os amigos, você ia para a escola para ver coisas novas e, como efeito colateral, você acordava cedo e ficava sentado naquela sala de aula. Mas você nunca sentiu prazer, nenhum aluno no mundo sente prazer em acordar cedo e sentar numa sala fechada. Não existe isso. Mesmo um aluno que seja fascinado pelo conhecimento, o que fascina nele é o conhecimento, é o professor. Nunca há sala fechada. Então, o ambiente da escola nunca, sempre foi um efeito colateral, sempre foi uma coisa menor. Como que a rede social, se você entende isso da escola, você consegue usar, por exemplo, grupos do Facebook para discutir coisas da sala de aula e para expandir o conteúdo da sala de aula e para gerar monitorias entre determinados alunos. Você consegue usar o Twitter para identificar links na internet de coisas bacanas e colocar esses links entre os alunos. Você consegue usar YouTube para gerar pequenos documentários ou para assistir documentários de coisas feitas fora ou para treinar traduções de língua, ver peças de teatro, citar pedaços de filmes, usar filmes em aulas, usar exemplos adoidados que a gente tem no cinema. Você consegue usar Instagram e Pinterest para fazer todo um registro visual do que você está vendo e compartilhar esse registro visual com outras pessoas. O Pinterest e o Instagram, eles funcionam em tandem, eles são fantásticos para aquilo, para todas as artes visuais. Você consegue usar blogs para exercícios de redação e de literatura. Você consegue usar ferramentas de formulários para fazer pequenas provas, simulados, testes. Quer dizer, você tem uma escola inteira ali. A única coisa que você não tem ali é uma sala de aula fechada, uma carteira, uma lousa, um giz e um alarme, uma prova. Quer dizer, tudo aquilo que é ruim da escola não está lá, o resto está. Você diz que os alunos precisam de problemas. Por quê? Porque a inteligência é a resolução de problemas. Não existe nada pior para um indivíduo do que uma vida completamente desprovida de desafios. Se você pega aqueles caras que às vezes eram pobres, ficaram muito ricos e você percebe que ele fica muito feliz no começo e depois ele acaba entrando num gigantesco nível de depressão porque não tem desafio. Então, claro que existe um nível de conforto que todo mundo quer. Acima desse nível de conforto, o que você precisa é um desafio. Um desafio intelectual porque é esse desafio que te mantém vivo. Então, por exemplo, criar filhos é um grande desafio, mas também é um grande desafio organizar comunidades, conhecer mais um tema, conhecer mais uma coisa. E a semente desse desafio está na cabeça do adolescente. É só você pegar e estimular ele que ele vai desenvolver mais essa semente. Que é a coisa mais fascinante porque o sujeito tem 82, 85 anos e está com uma ideia nova, com uma coisa nova para descobrir. Quer dizer, ele está com o seu nível. E o professor tem que estimular isso. Tem que estimular isso. Todo mundo tem isso. Toda criança é assim. É o professor que não estimula e que vira aquele zumbizão que acaba criando essa classe de seres humanos bovinos. Eles vão pilotar Blackberry. Lully, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a companhia de vocês que estão em casa. Até a próxima edição do programa Entrevista. Até já. Entrevista. Entrevista.